Música 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 Convidamos a todos a descerem que daqui a seis minutos vai ter a missa em homenagem a Ayrton Senna às dez horas e trinta minutos será a única missa hoje aqui no cemitério então convido a todos vocês para se dirigirem até aí embaixo onde está montado o altar Música 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 Vai mandar para a Itaga? Pois, mais cedo ou mais tarde, a terra, porque todas as nações te pertenecem. Ei! Não, não, não! Nós, tudo que eles são, eles sabem como está tudo mudado. Eles sabem, porque eles sabem que a gente tem muito tempo na cidade do ano, para nós, do que Deus o nosso. E aos que a cidade da morte entristece, devemos praticar um ensinamento de Cristo. Agora eu vou sentar um pouquinho, depois... Já bebeu, né? Nós, melhores. Não, não. Não, não! Não, não! Não, não! É! Não! Não, não! 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 ganhou o seu primeiro grande prémio da Fórmula 1 em terra de Portugal, Estoril. Esse, sim, é o nosso em Conceira do Brasil. E a todos nos deixou, com a alma extasiada de violência, nos clarões da sua albácia e da sua livreza. Esse é o nosso em Conceira do Brasil, que também falava a nossa quinta, querida e minha portuguesa. E o em Conceira do Brasil, perdido e foi por ele, não cuidando o fácil. Amém. 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 Virgem Maria, Mãe de Deus, para os santos apóstolos e para todos os testemunhos russos. Durante os malos, o Pai, vai hoje a volta. Brasileiro, haverá sempre um lugar cativo e eterno para você, Ayrton Smith. O Pai, vai hoje a volta. Muita beleza. E confronta com essa nova vida, as coisas que têm passado. São pequenas e insignificantes. Eu sei o quanto meu apete com vocês. É um papai, né? É um papai. É um papai. Está aqui aqui, Anu, oi, cara, fora. Onde é o melhor estar hoje? Onde é o Matheus? Onde é o Mãe? Onde é o que eu acessi? Onde é o que eu acessi? É um papai. Onde é? Onde é o que você acessi? É um papai. Na unоты. A CIDADE NO BRASIL Olha a fila. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que importa é ouvir para todos que vêm do coração? Ou seja, ele vai se encontrar. 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 É uma bandeirinha comunitária nacional, sozinhos. É uma bandeirinha comunitária. 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 É uma bandeirinha comunitária.